Beto não gosta dele mesmo. Ele não gosta do seu corpo, dos seus hábitos, ele só vê o lado negativo das coisas. Ele mesmo não se acha uma boa pessoa. Mas ele faz algo pra mudar? Não. Afinal, ele é assim e pronto. O mundo, as pessoas têm que aceitar quem ele é. Afinal, ele nasceu assim. E ele acredita que não pode mudar. Alfredo. Alfredo se odiava. Ele odiava seu corpo, odiava sua negatividade. Mas agora ele se ama, ama sua vida, é feliz. O que ele fez? Ele rejeitou a versão dele mesmo que ele odiava e criou uma nova versão. Imagina alguém que odeia o próprio corpo, nem se olha no espelho direito, não tira foto. E quando alguém convence de tirar uma foto, enche de filtro, quase nem dá pra ver que é a pessoa. Fica parecendo Coringa. Imagina que essa pessoa também é negativa, reclama de tudo, nunca tá feliz, sente que o mundo tá contra ela, se sente pesada. Essa pessoa se odeia. E se eu quisesse arruinar a vida dessa pessoa, sabe qual conselho eu daria? Se aceite. Você é perfeito assim. Aceite seus problemas. Você é incrível. Você nasceu assim e ninguém pode querer mudar a sua essência. Como é que é? Se aceitar? Nasceu assim? Esse tipo de conselho que tá muito popular hoje em dia, eu canso de ver comercial, principalmente de indústria de maquiagem, por mais irônico que seja, se aceite. Você é perfeita. Você é do jeito que você é. Esse é o pior conselho que você pode dar pra um jovem. Se você tá numa situação que é tão ruim que você odeia você mesmo, você pode e tem que mudar sim. Eu não tô falando aqui de uma pessoa que tem uma vida maravilhosa, é linda e mesmo assim é infeliz. Eu tô falando de uma pessoa que tá fora de forma e odeia isso, é negativa e odeia isso, é triste e odeia isso. Tudo isso faz ela se odiar. Todas essas coisas estão sob o seu controle. Você pode mudar sim. Você não nasceu desse jeito. Quando eu era gordo, existiam pessoas que falavam pra mim, isso é saudável. Não tem problema ser gordo. Se aceite. Você é assim. Eu também era tímido. Ah, se aceite. Você nasceu assim. Isso pode ser uma qualidade. É o seu jeito e ninguém pode dizer que tá errado. Não. Se eu tivesse aceitado, eu estaria gordo e tímido até hoje. O que eu fiz e o que você pode fazer, eu rejeitei a versão que eu odiava de mim mesmo e eu criei uma nova versão. E você pode fazer isso. Você pode criar uma nova versão de você. Quase um alter ego. Como você vai fazer isso? Pensa nessa nova versão de você ou até se for mais fácil, pensa como se fosse outra pessoa, completamente diferente. O que ele come? O que ele veste? Ele é tímido? Não. Ele é confiante, é corajoso. Ele é sedentário? Não. Ele faz exercício todo dia, tem uma dieta regrada. Como ele lida com a vida? Ele é depressivo? Ele fica trancado no quarto, triste o dia inteiro? Não. Ele é grato por tudo que tem. Ele foca nos problemas que ele pode resolver e resolve. Como ele é com mulheres? Ele fica olhando pra mulher que ele gosta por meses. Sem coragem de falar com ela, só pra ver outro cara chegando e pegando ela na primeira conversa. Não, ele é corajoso. Ele chega. Coloque nessa versão, nessa pessoa, tudo o que você gostaria de ter. Todas as qualidades, todos os hábitos, todos os comportamentos. Tudo o que você acredita que te tornaria uma pessoa melhor. Por que você vai fazer isso? Porque agora você vai ter uma referência, um norte do que você pode e gostaria de ser. Isso já vai te fazer acreditar, já vai te fazer ver que existe. Essa versão de você já existe. Só que por enquanto ela está dentro da sua cabeça. Mas isso é só por enquanto. Logo ela vai sair da sua cabeça e se tornar uma realidade. Por quê? Porque agora você vai ter um ideal pra avaliar seus hábitos. Olha só. Quando você estiver no seu dia a dia, quando você for fazer algo que faz você não gostar de si mesmo, você vai pensar. Vou dar um exemplo. Você é gordo e tá indo pra geladeira pegar uma coca de 2 litros e um pacote de cheetos de requeijão. Você vai pensar, opa, minha melhor versão faria isso? Não, ela não faria. Quando você estiver no seu tempo livre, prestes a começar aquela sessão de 10 horas no LOL sem parar, você vai pensar, opa, a minha melhor versão, meu alter ego faria isso? Não, ele tiraria uma hora pra treinar, uma hora pra estudar. Ele só jogaria depois de cumprir todos os seus compromissos. Quanto mais você for acessando essa versão sua que existe na sua cabeça e quanto mais você for agindo igual a ela, mais você vai se tornar essa versão. Antes de você perceber, você já vai estar fazendo aquilo que a sua melhor versão faz. Você já vai estar treinando, você já vai estar evitando os hábitos que a sua melhor versão não tem, porque isso estará no seu subconsciente, que vai te guiando dia após dia a ser igual a esse ideal que você criou no seu cérebro. E você pode estar pensando, isso é coisa de maluco, isso é coisa de esquizofrênico. Você sabe quantos famosos já usaram e usam essa técnica? A Beyoncé, antes dela começar, ela tinha medo de subir no palco, ela era tímida. Então, ela criou a Sasha Fierce, que era uma versão dela que não tinha medo, que adorava se apresentar. Hoje, ela praticamente é essa Sasha Fierce, ela tem essas qualidades. O Eminem, Eminem nem é nome dele, o nome dele é Martial Matters e o Eminem é a melhor versão do rapper que ele poderia ser. O Eminem tem até outra versão dele mesmo, o Slim Shady, a versão mais brincalhona. Em algumas músicas ele até fala que as pessoas preferem o Slim Shady ao Eminem. E hoje ele tem todas essas qualidades positivas dessas versões dele. O Kanye West tem o Yey, ele até mudou o nome dele para Yey, ele nem é mais o Kanye, ele se tornou completamente essa versão nova dele. O Kobe Bryant tinha o Black Mamba, uma versão mais disciplinada, com mais gana de vencer. Todas essas pessoas não gostavam da sua versão atual e criaram uma versão melhor. Começaram a se espelhar nelas e se tornaram elas. Isso funciona. Imagina se essas pessoas tivessem aceitado, aceitado serem tímidas, menos disciplinadas, menos criativas. Isso seria ruim para elas e para a gente também. Do mesmo jeito que funcionou para elas, isso vai funcionar para você. Você tem que acreditar. Para potencializar ainda mais essa técnica, você pode criar uma versão ruim de você mesmo. A versão que você não quer ser. A versão com as piores características suas, as características que você quer eliminar e até características que você quer evitar ao máximo de ter. A sua pior versão come porcaria o dia todo, não liga para sua saúde, é sedentária, fica no quarto batendo uma, duas, três para os piores vídeos possíveis. Ela odeia tudo e todos. Ela odeia principalmente quem está melhor do que ela. É invejosa. É o invejoso. Pensa numa versão sua, num personagem tão ruim que você teria nojo de estar nessa situação. Você teria nojo de você mesmo. Se você é um pouco inteligente, você já percebeu que eu faço isso aqui no canal, com o Beto e com o Alfredo. Então, usando os nomes como exemplo, quando você estiver fazendo algo ruim, você vai lembrar, isso é a atitude de Beto. E aí o seu nojo, a sua repugnância vai fazer você evitar esse comportamento. Quando você não souber o que fazer, quando você quiser uma referência, você vai pensar o que o Alfredo faria, lógico, com os seus nomes, com os nomes que você criou, com os personagens que você criou. Essa técnica, ela não é original, não fui eu que inventei. Ela tem raízes na psicanálise. A gente pode ver a sombra do Carl Jung. Ela pode ser o personagem negativo, a versão negativa da humanidade. Tem o herói do Joseph Campbell, que pode ser o arquétipo positivo, o personagem positivo da humanidade. Quantas pessoas religiosas você já não ouviu falar? O que Jesus faria? Ou, isso é coisa do diabo. É o personagem positivo e o personagem negativo. Em época de guerra, a gente vê muito isso. Se você estudar as propagandas da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que os países pegam os homens de um país e demonizam. E os homens do próprio país e transformam num deus grego com um monte de qualidade. Na internet tem o Giga Shed, o Wojack, o Shed, o Virgem. Quantas tirinhas, às vezes até tirinha política, você já não viu com esse modelo, personagem bom e personagem ruim? Quantos youtubers usam esse artifício para fazer o roteiro? O Hanza, o Demo, eu... Se você fizer isso na sua vida, eu garanto que vai funcionar. E mano, se você está assistindo esse vídeo, até aqui eu sei que tem algo em você que te incomoda. Alguma coisa que você faz que você não gosta, que você sente que te diminui como pessoa. Se isso for algo que está no seu controle, se você for gordo, se você for magro demais, se você for tímido, se você tiver algum hábito que você abomina, que você não gosta, mas que você parece não conseguir parar de fazer. Se você é triste, tem medo de falar com mulher, você não nasceu assim. Você não pode se aceitar. Você pode mudar tudo isso. Por que você se aceitaria se essas qualidades são ruins? Eu sei que às vezes pode até parecer um bom conselho. Ah, se aceite. Às vezes essa parada de se aceitar vai tão longe que a gente pega algo ruim e coloca isso como se fosse parte da nossa identidade. A gente se aceita tanto que a gente defende algo que faz mal para a gente. Eu vou dar um exemplo da timidez. Eu era tímido. E quando vinha alguém falar para mim que eu podia mudar, que ser tímido não era bom, eu já tinha um roteiro pronto. Ser tímido não é uma escolha. Não é tão simples assim. Você acha que eu escolhi ser tímido? A timidez é um problema real. É quase uma doença. Eu aceito que eu sou assim. E quando alguém vinha falar para eu aceitar a minha timidez, que isso era uma característica minha, era tudo que eu queria ouvir. Só que quando eu não aguentava mais, quando a timidez estava atrapalhando a minha vida, quando eu tentei deixar de ser tímido, eu parei de ser tímido em um mês. Aquilo nunca foi uma qualidade minha. Eu não nasci daquele jeito. A minha melhor versão não era tímida. E vai ter gente assistindo agora que já está digitando. Ah, então você não era tímido de verdade igual a mim. É a prova do que eu falei. Você está defendendo a sua timidez nos comentários de um vídeo no YouTube. Ao invés de tentar mudar, ao invés de tirar essa característica da sua vida. Ao invés de criar uma melhor versão sua que não é tímida. Isso não faz sentido porque você está defendendo algo que te faz mal. E isso vale para todas as outras coisas ruins, características ruins que falam para você aceitar. Afinal, isso faz parte da sua essência. Se a sua essência for uma merda, mano, joga fora e cria outra. Não aceite nada, nenhuma característica que está sob o seu controle e te faz infeliz. Não aceite ser gordo. Não aceite ser tímido. Não aceite ser triste. Não aceite ser desmotivado. Não aceite achar que a vida é uma merda. Não aceite nada disso. Crie a sua melhor versão. Aquela versão que você sabe que pode ser. A sua versão feliz. A sua versão saudável. A sua versão confiante. A sua versão que pode conquistar tudo o que você quer. Cria essa versão e começa a se transformar hoje. Daqui a um ano, você pode ser a pessoa que se aceitou. Ah, eu sou assim mesmo. Não vou conseguir mudar. E aí, ser a mesma pessoa que se odeia. Ou você pode ser a pessoa que não se aceitou e decidiu mudar e se tornou uma pessoa muito melhor. Se tornou a pessoa que você sabe que você pode ser. A decisão, para mim, é clara. Mas você sabe o que é melhor para você. Você pode se aceitar ou você pode mudar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam. Comentem. Se inscrevam. Ativem o maldito sininho. Se não gostaram, comentem aí. Defendam a sua qualidade. Defendam aquilo que te faz ser triste. Defendam aquilo que faz a sua essência ser tão ruim. Que faz você se odiar aí nos comentários. Isso vai me ajudar no meu engajamento. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.